Olá, uma reestilização visual significativa e maior gama tecnológica de conforto e segurança põe a nova Ford Ranger no mesmo patamar de veículos de luxo como o Edge. Além de direção elétrica, a picape global, que é vendida em 180 mercados mundiais, ganha 7 airbags, piloto automático, adaptativo e alerta de colisão. As unidades comercializadas no Brasil são produzidas na Argentina, e tem preços que começam em R$ 99.500 e vão até R$ 179.900. O modelo foi apresentado no dia 8 de abril em Porto Iguaçu, cidade que fica do lado argentino, fazendo limite com a brasileira Foz do Iguaçu. Em uma trilha com muita lama, a Ranger comprovou sua vocação off-road ampliada com a maior rigidez do chassi e a capacidade de transpor a lagamentos de até 80 centímetros de altura. O mais importante é que agora faz tudo isso com maior silêncio a bordo e um acabamento mais requintado, tanto no painel quanto no desenho dos bancos. Acompanhe agora um vídeo que mostra mais detalhes da picape. Novo design imponente na área frontal, cabine totalmente redesenhada com um novo sistema de conectividade, recursos de segurança inéditos na categoria de picapes, tecnologias exclusivas anti-solvistas em automóveis de luxo, dois motores diesel 3.2 e 2.2 e um flex, os mais fortes da categoria, desempenho superior tanto para uso urbano como rural e cinco anos de garantia. Estas são as novas credenciais da Ford Ranger 2017 para competir no concorrido mercado de picapes no Brasil. A nova picape foi apresentada a 250 jornalistas e blogueiros do Brasil, Argentina, Chile e México, num evento na cidade de Puerto Iguaçu, na área de fronteira com o território brasileiro. Um local com trilhas radicais de reserva florestal e estradas turísticas para comprovar as qualidades da nova Ranger 2017. A picape vem nas versões XLS, XLT e Limited, com motor flex ou diesel. Toda a linha tem direção elétrica e sete airbags, além de tração 4x4 e diferencial traseiro blocante nos modelos diesel. A Ranger chega ao mercado brasileiro neste mês de abril simultaneamente à Europa e Ásia, como a mais nova picape global da Ford. Como diferencial importante, ela é a primeira e única picape no Brasil a oferecer cinco anos de garantia e um plano de revisões com preço fixo em todo o país e o custo de peças mais vantajoso do segmento. Os preços da picape são altamente competitivos e partem de R$ 99.500. Todas as versões são completas, incluindo set airbags, rodas de liga leve, faróis de neblina, computador de bordo, piloto automático, sistema Isofix para cadeiras infantis e controles eletrônicos de estabilidade, de tração, de partida em rampa, anticapotamento, adaptativo de carga e frenagem de emergência, além de sistema de conectividade SYNC com várias funções e conexão com smartphones. A versão mais luxuosa, Limited, além de detalhes exclusivos de design, vem com piloto automático adaptativo, alerta de colisão, sistema de permanência em faixa, farol auto-automático e sistema de personalização da luz ambiente em sete cores. Tem ainda tela de 8 polegadas com navegação e duas telas configuráveis no painel. A nova Ranger 2017 passa a ser a nova referência no segmento de picapes para o trabalho e o lazer. Uma picape de verdade com uma proposta digna da tradição Ford raça forte. A nova Ranger 2017 passa a ser a nova Ranger 2017. A nova Ranger 2017 passa a ser a nova Ranger 2017. A nova Ranger 2017 passa a ser a nova Ranger 2017. A nova Ranger 2017 passa a ser a nova Ranger 2017. A nova Ranger 2017 passa a ser a nova Ranger 2017. A nova Ranger 2017 passa a ser a nova Ranger 2017. A nova Ranger 2017 passa a ser a nova Ranger 2017. Tchau.